aloha amigos ligados aí no brava conecte é muito bom dia nessa quarta-feira de muito sol aqui nas nossas areias mas já no mundo das ondas o Marta Fletch você que ainda não seguiu nosso canal aqui no YouTube inscreva-se já aproveite aí para comentar compartilhar curtir o nosso vídeo um ótimo dia de praia nessa quarta-feira tá caminhando pela areia não se esqueça ajude a retirar o lixo da praia vamos ajudar a preservar as nossas praias para as próximas gerações acabou encontrando um animal marinho entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800 642 3341 não se esqueça de informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está chegou na praia não se esqueça peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas prevenir é salvar vidas não vamos entrar aí na bandeira vermelha que é local não adequado para o banho no caso de emergência ligue 193 ou procure o posto de atendimento aberto mais próximo de você você que não tem o conhecimento pra fazer o salvamento aquático não tente fazer o salvamento pois você pode acabar se tornando uma vítima também praia brava com muito sol nessa quarta-feira um mar flat um ótimo dia de praia então fica a dica pra todos a qualquer momento eu retorno por aqui trazendo mais informações da praia brava e região e vamos que vamos tenham todos uma ótima quarta-feira e um bom dia